Olha nós, outra vez, explicando pro povo Pode até parecer, mas não é namoro Eu não me encaixo, na outra metade da sua vida igual na cama do seu quarto Eu não me encaixo, com foto no vídeo, se beijando enquanto é tão apaixonado Não é amor, bebê, eu nem sei se vai ser Mas é bom, é como se fosse pra sempre sem ser Não é amor, bebê, eu nem sei se vai ser Mas é bom, é como se fosse pra sempre sem ser Tá bom pra mim se tiver pra você Tá bom pra mim se tiver pra você Eu não me encaixo, na outra metade da sua vida igual na cama do seu quarto Eu não me encaixo, com foto no vídeo, se beijando enquanto é tão apaixonado Não é amor, bebê, eu nem sei se vai ser Mas é bom, é como se fosse pra sempre sem ser Não é amor, bebê, eu nem sei se vai ser Mas é bom, é como se fosse pra sempre sem ser Não é amor, bebê, eu nem sei se vai ser Mas é bom, é como se fosse pra sempre sem ser Não é amor, bebê, eu nem sei se vai ser Mas é bom, é como se fosse pra sempre sem ser Tá bom pra mim se tiver pra você Tá bom pra mim se tiver pra você